O Jardim Romano O Jardim Romano Estopoubalaio é uma expressão lá do Nordeste, em Natal a gente falava muito isso, assim. Quando a gente tem uma coisa que tá presa na garganta, assim, quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa dizer pro mundo, a gente dá o estopoubalaio. Que porra, como que eu vou entrar dentro de casa? Que porra, como que eu vou entrar dentro de casa? Que porra, como que eu vou entrar dentro de casa? Que porra, como que eu vou entrar dentro de casa?